Dados norte-americanos levantados em 2015 apontam a entrada de 2 milhões e 300 mil brasileiros no país. 744 foram deportados. Por mês, entre 150 e 200 brasileiros têm entrada recusada em algum país do mundo e são enviados de volta. Muitos são rejeitados no processo de imigração. A rota mais usada pelos imigrantes ilegais brasileiros é a mostrada neste documentário de uma TV mexicana. Como milhares de outros latino-americanos, eles vão até o México e de lá tentam passar para os Estados Unidos. Uma nova rota foi aberta há cerca de cinco anos. Os brasileiros vão de avião até as Bahamas, um pequeno país a apenas 80 quilômetros da Flórida, e tentam uma travessia de barco. Em apenas quatro anos, 278 foram detidos. Muitos entram nos Estados Unidos legalmente e depois ficam mesmo sem autorização. A paranaense Caroline Pompeu foi barrada na imigração na Flórida sob esta acusação. Como ela não tinha passagem de volta, as autoridades norte-americanas concluíram que ela pretendia ficar no país para trabalhar ilegalmente. Caroline nega. Quando a gente não tinha passagem de volta, eles começaram a implicar, falando que a gente ia estar lá ilegal, que a gente não tinha algum propósito só de viajar, que a gente ia querer arranjar um trabalho ilegal. Começaram a dizer que teriam pessoas esperando a gente em cima no aeroporto. Não sei se eles estão acostumados à prostituição lá, mas eles começaram a falar isso, que tinha alguém esperando a gente. E a gente começou a ficar muito assustada, porque não tinha nada a ver com isso. A gente simplesmente só queria viajar por um tempo lá nos Estados Unidos. No caso da Europa, a maioria dos ilegais brasileiros busca Portugal, Espanha e Irlanda. No bloco como um todo, o número de brasileiros deportados cresceu. Foram 883 nos três primeiros meses de 2016. Na maioria dos casos, eles são barrados ainda no aeroporto por falta de passagem de volta ou de dinheiro para se manter durante a viagem. As autoridades brasileiras dão algumas dicas para quem não quer passar por essa situação difícil que é a deportação. Por exemplo, ao chegar ao aeroporto do outro país, se comporte de uma forma séria e vista roupas adequadas, roupas discretas. Leve cartão de crédito e dinheiro para comprovar que pode se manter durante a viagem e apresente a passagem de volta. Se for possível, mostre também que tem vínculos com o Brasil. Apresente, por exemplo, uma carteira de trabalho assinada ou um contrato de trabalho. E se mesmo assim for detido pela imigração, saiba que você tem direitos, como chamar um tradutor, um advogado, fazer ligações e conversar com alguém do consulado brasileiro. O que ele está descumprindo são regras migratórias. Então, se ele já está no exterior, se ele trabalhou, ele tem direito, tem os direitos trabalhistas. Os demais direitos dele são preservados. E em todas as situações, os direitos fundamentais, a integridade física, também tem que ser preservados. E como garantir isso? Um brasileiro que esteja sujeito a essa situação, ele tem que ter os telefones de contato da Embaixada do Brasil, do consulado no local, e fazer o contato. A Embaixada, na verdade, ela não advoga em favor desse brasileiro, mas ela vai fiscalizar se seus direitos estão sendo respeitados e também vai auxiliá-lo, se ele quiser, comunicação com a família, se ele quiser, e auxiliá-lo também em passar contato de advogado gratuito no outro país ou de advogados que falem a língua portuguesa para ajudá-lo, se eventualmente for necessário. Mas, numa deportação, como a regra é o descumprimento da lei migratória, o que a Embaixada do Consulado vai fazer é garantir o respeito aos direitos e, se ele quiser, contato com os amigos e familiares.